Olá, tudo bem? Com você? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e trazer uma notícia nova. Nova, mas eu já estou avisando desde a semana passada. Quero dizer que eu estou ótimo, 100% bem. Agradecer a vocês todas essas orações lindas que vocês fizeram para mim, para que tudo ficasse bem. Está tudo ficando em ordem, está tudo ficando direitinho aqui. Gente, esse cachorro é tão engraçado. Ele é todo molengão, sabe? Ele é todo bem gozoso. Lê, catarrinho, catarrinho, catarrinho. A Ligerina está lá em cima, porque ela gosta de ficar na porta. Bom, o que nós viemos falar aqui hoje? Não, sem beijação. Deixa de ser lambisboio. Lambisca. Vem, Ligerina, vem aqui. Não se sinta chateada, vem. Nossa senhora, sem ser a cara dela. É que eu não vou mexer, porque o ângulo está tão bom da câmera. Não, você não vai lá fora. Espera aí, gente. O que eu quero dizer hoje para vocês é o seguinte. Que nós teremos algumas mudanças no nosso canal. Vem, pode vir. E essas mudanças vão interferir nos horários. Os novos horários que nós vamos ter são esse das 19h30, que vai começar hoje. Hoje é dia 16 de novembro de 2020. Então hoje, dia 16, vai começar das 19h30 às 20h30. Daquele jeitinho, 19h20, eu começo a live. Dez minutos quase gravado de conversinha. Beijoquinhas e mimos, que vocês adoram fazer isso comigo. Ah, Sérgio, ela é de seguida. Meu, eu quero que não. Calma. Deixa de ser esses. Todos os cachorros devem ser adição, assim, né? Ai, meu Deus. E quando eu tinha aquele monte de cachorro que eu abraçava, um vinha todos em cima de mim. Eu amava. Eu adorava. Bom, então, os novos horários vão ser esses. Primeiro das 19h30 às 20h30. Depois que acabar, sai, depois que acabar esse projeto que eu estou fazendo agora de final de ano para uma empresa amiga, a gente vai começar segunda, quarta e sexta, das 16h às 17h, tá? O outro horário ativo novo vai ser continuando de terças e quintas, que eu disse que eu ia fazer a aula dos idosos. E agora já está tudo calmo aqui em casa, está tudo equilibrado, tudo certinho, não tem mais nada dolorido, está tudo alinhado para eu poder fazer a aula de vocês. Que é de terças e quintas, das 4h às 4h30, 4h45. Nessa aula, não tem tanta conversa, tá? É entrar, fazer, e beijinho, e tchau, tchau. Porque tem outros compromissos depois, quase cuidados nesse horário, tá? Aqui é quase centro da cidade. Então, eu vou colocar esse horário de terça e quinta, manter esse horário de terça e quinta das 4h às 4h30, 4h40, para a aula de pessoas que têm pouquíssima mobilidade no corpo. Eu sei que eu já disse aí que dá para vocês fazerem as aulas dos membros superiores, da mesma forma que a gente está fazendo em pé. Claro que dá. Mas eu quero fazer o horário de vocês. Tá? Então, conto com vocês aqui. Então, de terça e quinta, nós vamos fazer. Eu estou realmente empenhado a conseguir, tanto que eu já mexi no horário de novo, para poder fazer. De terça e quinta, meia hora de exercício físico à tarde, com vocês, ao vivo. Tudo que eu estou dizendo aqui, é ao vivo. Não vai ser gravado. Gravado é quando eu quero dar recado agora. Porque aí eu posso dar recado, sem me perder o foco do que eu estou falando. Às vezes eu perco o foco, porque a gente acaba perdendo o foco. Mas eu volto rápido. Eu não me esqueço do que eu tenho para falar. Então, finalizando essa conversa aqui, a aula começa hoje, das 19h30 às 20h30. A live abre às 19h20. Tá bom? Espero que você esteja aí comigo, junto. E de terças e quintas, das 4h40, das 4h às 4h40, você vai fazer a aula com a gente. Então, é todos os dias, das 19h20 às 20h30, e das 16h às 16h40, de terças e quintas. Acho que eu consegui. Porque é o seguinte, gente, eu não treino nada, não me dá vontade, eu sento aqui, ligo a câmera e faço. Eu não faço um monte de vídeo para saber se deu certo ou não. Porque se deu certo, se não deu, eu tenho que fazer só mais uma vez. Se não, vai do jeito que foi. porque eu acho que é melhor assim, como... Por isso que eu gosto ao vivo. Ao vivo, se você errou, errou. Se não errou, não errou. E lasca. E para mim, é a mesma coisa. Vocês podem ver que não vai ter nem muito corte aí. Não vai ter corte, porque eu vou colocar o vídeo assim, abrir, colocar, sentar. Um beijo para você e... hoje, tem aula às 19h30. beijo para. beijo para.